Salve, batatada! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galerinha. Nesse vídeo a gente vai estar jogando aqui com essa skinzinha brabíssima, mano, Deodora, que eu tenho ela há um tempo com a Chroma Família, como vocês estão vendo aí, e eu não sabia, mas essa skin é rara. Hum, vai estar portando as skinzinhas ao ostentar nessa partida, hein? Teve um evento, se eu não me engano, aí de uma operadora de celular, galera, que tá bem óbvio e eu não vou falar qual foi, mas teve um evento que deu essa skin e o evento não voltou mais, a skin não voltou mais pro Banguinhos, ó, nem eu sabia que eu tinha participado desse evento não, eu peguei a skin, mano, mas é isso aí, vamos fazer essa gameplayzinha braba aqui de Eudoretti, tá sumida do meta, começar fechando minha botinha de penetração. Depois da botinha de penetração, eu vou partir pro pirulito, galera. Eu gosto, tem gente que gosta de começar fazendo a penetração no Eudora, tá ligado? Eu curto mais, ser sincero, fazer o pirulito mesmo, galera, porque a gente taca mais rápido, né? Depois com o pirulito todo estacado lá, a gente fecha o cetro, galera, e aí a gente consegue dar mais um card de dano ali de bônus por causa da mana. Então, o bagulho é brabo. Vamos tentar puxar essa wave aqui rapidinho. Vai estar level 2. B, você vai tomar gank, hein? Você vai tomar gank, hein? Eu vi os caras descendo. Toma aí, meia barra pra ficar malandro, vai. Foi nosso? Foi nosso? Foi não. Tá bom, não dá nada não. Parada é, encheu esse cílio de dano. Passa aqui, esse cíliozinho, gastou o que aí, amigão? Bora, puxa rapidinho aqui. Relaxa que o pai sai, molecão. Ainda stun é daqui, hein? Olha lá, os dois tomaram stunzinho por causa da passiva, galera. Quem não conhece a passivinha da Eudora, mano, depois que eu marco aqui no raio, se eu usar a minha 2, eu stun em área, tá? Mas também, se eu usar pra... Ó, vou usar aqui, ó. Usei minha 1, usei a 2, ó. O stunzinho vai rebuchiando. E outra parada também, que é quando tu comba ali, que tá com a stack, tu, uita, mano, dá um dano extra, o bagulho é absurdo, mano. É absurdo. Eu vou base logo, galera. Deixa eu usei ele, está cá. Já vou avisar logo que o tanque tá ali, tá? Eu vou recuperar minha maninha, porque eu vou pegar level 4, vou começar a rotacionar igual um louco. Ou vou explodir o Cecilion. Uma dessas. Acho que vai dar pra explodir o Cecilion já de cara. Ele tá de avançar. Não, tá de batismo. Aí quebrou um pouquinho, mas... Nada que atrapalhe muito, não. O pai tá level 4, molecão. Bora? Granjão, sem o estes. A gente consegue muita coisa aqui, não, amigão. Só dar um daninho mesmo e meter o pé, tá ligado? Ainda tenho aqui minha... Ultimate tranquila, é? Era pra gente ter descido, mano. Mas o tanque dos caras que estão me incomodando muito aqui, velho. Eu queria que ele pular, assim. Boa, molecão. Tiramos uma ult dele já. Daqui a pouquinho o dano dela vai tá cavaloso, galera. O bagulho vai tá brabo. Amigão, você tá tomando gank aí, hein? Eu queria passar aqui pra poder te ajudar. Tô sem o flash pra poder flashar e combar. Não dá nada não, galera. Se o AD Carry der, der um molezinho. Opa! Toma. Toma. Não vou pegar essa XPzinha aqui, não, galera. Eu já peguei uma kill na gold. Agora é só subir e puxar meu mid. O Cicino vai descer correndo. A Hilda falando da rotação. Tá esquisito mesmo. Não dá nada não, mano. O Cicinozinho já chegou pra estacar. 13 segundinhos pra voltar aqui. É minha... Ultimate, galera. Mas tem um Balmond aqui. O Balmond eu ainda não explodo. Dá pra dar um daninho nele. Não dá não. O cara não tomou nada de dano, mano. Nada. Beleza, cai. E agora a parte que você morre, amigão? Olha o dano que esse cara tá tomando, meu chapa. Olha o dano que esse cara tá tomando, meu chapa. Ih, Badangão, Badangão. Badangão, toma F aqui, hein. Bora, molecão. Bora que a gente mata. Vai, Granjão. Peguei na passiva. Desculpa, cara. Agora ele toma um stunzinho aqui. Não mata nosso Ash. 5 segundinhos pra voltar minha ult, galera. Tentar só liberar um daninho aqui. É, a Kaizão chegou. Eu tô sem recurso, mano. Ah, é? Você usou o congelar? Cura nóis, Ashzão. Boa, molecão. Hum, Deus. Parada, agora eu vou tentar farmar aqui rapidinho que eu tenho que ir base, galera. Eu sei que tem o Ashzão aqui depois de gasolina, mas a mana também conta, tá ligado? E a turtle tá open lá. Se a Gold não tomar cuidado, toma a gank agora, hein. Vou até pingar aqui, ó. Já vou descer diretão, mano. Vou pedir pro Grandjão puxar a mid. Ixi, deu nem tempo. Deu tempo de fazer, foi nada, amigão. Cuidado aí, Grandjão. Cuidado é que a gente tá meio lascadinho aqui, meu chapa. O que tinha que forçar era o batismo no CC, não. Só pra dar um daninho, vai. Acho que se eu tivesse lutado, a gente ainda matava, mano. O Grandjão jogou, jogou o fino. Eu preferi guardar meu combo. Agora eu vou poder avançar um pouquinho aqui, que eu acho que o batismo do CC não foi de F, hein. Deixa ele posicionar pra cá pra ver. Né, o batismo não foi de F não, mas a gente mata, molecão. Embleminha de queimação é isso. Funciona como quando quer, mas funciona. Eu vou tentar sair sem forçar a flecha, galera, mas não deu, não. Tive que forçar o flashzão. E a sua equipe destrói a turra. Ixi. Sempre tentar dar um passinho pra trás aqui, porque se o cara tiver aqui, mano... Se o cara tiver por ali... A gente foge da habilidade dele, tá ligado? Tá bom. Cheguei, Rudão. Vamos ver se eu já tô dando dano nele, vai. Tá bom. Eu tô jogando ele direto pra base. Agora tu forma o teu aí, Rudão, que eu tô descendo, hein. Apesar de tacar as killzinhas, eu tô farmando pouco, galera. O brodzão, mano, se eu tivesse o combas... É bom você recuar mesmo aí, brodzão. Mas depois que eu fechar o cetro... Acho que com a dois só eu já vou matar o brodz, galera. Assim, o flash tem que tomar cuidado com a Kai, mano. Meia barrinha. Cuidado. Porra, Ash. F Cecília, hein. Tá bom. Boa, molecão. Boa. Salva nós, Ashzão. Toma. Tamo vivo, molecão. Boa, Grenja. Boa. Bora que agora a gente leva esse mid daqui, vai. Vai, vira turtle. Vira turtle. Vira turtle. Vira turtle aqui. Vira. Vai tomar ult e vai morrer, bê. Eu não sei. Acho que eu não dou IK no Balmond ainda, não. Não sem o cetro. Acho que eu não dou IK, não sem... Opa. Tem uma Kai aqui também. Time, tá aqui os caras. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Errou. Esse ceiling é perigo só no late game, mano. Tá bom que eu fechei o cetro agora, hein. Flasha pra sair, flasha pra sair. Boa. Tá tomando um daninho. Tá morto. Bora, molecão. Bora. Rouba esse blue deles aí que a gente já leva a mid também na curva. Só dá ali. Tem duas waves de minion aqui no mid. Bora. Bora que a gente consegue levar esse mid aqui já na boa. Tá vindo virando aqui pra roubar a jungle deles todinha. Vem subindo, vem subindo, vem subindo. Trapa muita aqui, amigão. Trapa muita. Aqui quem abrir aqui já toma. Eu tô fora da... Só pra testar, galera. Só pra testar o dano. Ele já fez defesa... Ele já fez a defesinha, a coisa dele. A caça não passa não, Zezinho. 11 segundinhos pra voltar minha ult aqui. Vou esperar que a gente leva ali o top. Boa. Combo tá on, hein. Esses aqui do top a gente ainda matava, hein. Tchau. Obrigado. Ó o combas, molecão. Poder do combas. É Lorde, hein, galera. Ataca o Lorde, hein, galera. Base Lorde diretão, família. Vamos dar mole aí pra morrer. Se a gente morrer, a gente perde esse Lorde, hein. No primeiro mole, mano... Ah, quando a galera tá perdendo o jogo aqui e abre um espacinho assim já pra fazer Lorde, tá ligado? A gente acaba perdendo o Lorde de bobeira, mano. Já era pra gente começar a virar aqui pro Lorde, hein. Já vou montar o bait aqui. Se for o Balmond ou o Tank, eu tenho que sair voada. Mas se algum Daycarry desavisado passar por aqui, ele toma. Mas acho que ninguém vai passar por aqui, não. Ninguém tá louco? Segura aí, grandão. Segura aí, grandão. Te mata aqui e flasha pra sair. Dá nada não, amigão. Ih, começou a dar volta por aqui, hein. Morreu. Toma. Tomou você também, minha barra, pra ficar malandro, vai. Ainda peguei a argotinha que tava aqui, ó. Opa. Acertei os dois minhão. Vral. Isso aqui eu vou deixar passar pra ficar em slowpush ali, galera. Vai chegar mais uma wave gigantesca ali. Pra Lorde, hein, galera. Era Lorde, galera. Lorde, galera. Difícil falar, mano. Volta, pelo amor de Deus. Galera, aqui, ó. Mano, o time não vai recuar, família. Mano, será que eles não tão vendo aqui o ataque? Ah, que... O Lorde. Tá forçando, mas... Já era pra ter feito. Agora já era, mano. Já era pra ter feito. Deixa eu ver o Akai aqui que ele fez de dano. Tá, ele não fez defesa mágica. Eu acho que eu mato o Akai. Acho que eu dou IK no Akai, mano. Se não for IK, é por muito pouco. Cura nóis, AX1. Cura nóis que a gente sai, molecão. Perdemos a oportunidade de fazer Lorde. O Cash Z1 ganhou uma moita ali boa pra gente, mano. Meu combo voltou agora, hein. Se eu tivesse Flash. Ai, se eu tivesse Flash. E Cecília aqui já era F, meu irmão. Agora tem que esperar 12 pra atacar Lorde, mano. Espera 12. Aí, 12. Eita, o time tá em apuros aqui, mano. Eu vou tentar vir pela back, vai. Ah, deu tempo nem de Flash, galera. Mano, por que a galera tá achando briga ao invés de ir pro Lorde, mano? Pelo amor de Deus, mano. Não se mata não, cara. O time inteiro tá arrumando confusão. Tu vai lá salvar? Oxe. Cheguei pra tentar salvar a galera lá. Mas tá bom. Sempre um 7x1 diferente, mano. Já perceberam que todos joguei 7x1? Tem que ter um 7x1. Tem jeito não, galera. Tá bom. Mas ali eu fui tentar ajudar o time, tá legal? Vi o time todo lascado lá. Agora é só esperar aí com o Lorde. Simples. Easy. Você morre, hein, Akai? Tá bom. Conseguimos gastar mil Flash, mas a gente tirou o ADC deles. Minha barra já no badangão. Obrigado. Agora é só da GG, galera. Foca a torre aqui de boinha, tá ligado? Bate na torre, amarrar a Belson. Ih, GGzão. A gente veio pra ganhar o jogo. A gente vai lá e ganha o jogo, né? Assim que funciona. Simples, mano. Vamos ver os statzinhos aqui da partida. Mas sem brincadeira nenhuma, família. Vocês já perceberam, mano, que sempre quando você tá 7x0, a próxima fight você morre e fica 7x1. Mano, 7x1 é um número que bate na cabeça do brasileiro e fica ali, ó. Toim, 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 toim. Mas, enfim, galera. MVPzão nosso aqui, mano. A galera fala que eu não tenho mostrado a build, família. Olha só aqui, ó. Deu uma desalinhada aqui, mas nada que... Dá pra enxergar a build. Depois eu ajusto isso aí. Dá pra enxergar a build, não dá? A build é essa daí. Tá na tela, família MVPzão nosso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo no coração. Não esquece de clicar no próximo vídeo que já tá aparecendo aí. Checa se você é inscrito ou não é inscrito no canal, beleza? Falou!